Hello, kids! How are you? Como é que vocês estão? Everything alright? Tudo certo com vocês? Kids, hoje a gente vai falar sobre um shape que é muito beautiful. Eu acho um dos shapes mais beautiful que tem. Vocês sabem que shape é esse? Vocês sabem? Esse shape aqui é a star. Ah, essa aqui vocês já conhecem, né? Star. Eu acho esse shape beautiful, beautiful. Essa aqui é a star. É um shape que a gente vai aprender agora. E o que vocês conhecem que tem o formato de star? Aqui, o Mario Monkey, ele sabe dessa coisinha aqui. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui é um Christmas cookie. Vocês sabem o que é cookie, né? Cookie é um biscoitinho. Christmas é Natal. Christmas cookie, biscoitinho de Natal. Esse aqui tem o formato de star. Vocês estão vendo? As pontinhas dele são mais redondas, mas ele tem o formato de star. Sabe o que também tem? Na ponta da nossa árvore de Natal, do Christmas, a gente também coloca uma star, não coloca? Então vamos ver a nossa historinha, então. Deixa eu te mostrar aqui pra vocês. A nossa historinha começou com a turma do Tommy Rabbit procurando shapes, né? E a Zoe Zebra e a Gemma Turtle encontraram o shape circle, circle ali na bike, ok? Depois o Tommy Rabbit encontrou o shape square. Ele encontrou nos presents, na tabela do basquetebol dele, na casinha de estacionamento. E o King Kangaroo encontrou o triangle, triangle. Ele encontrou o triangle, né? E o triangle ele encontrou na pizza, na árvore, no barco, na casinha do dog, no foguete. E agora um amiguinho nosso também vai procurar o shape. E ele encontrou várias coisas. Ele encontrou a estrela do mar, as stars que ficam no sky, o Christmas cookie, ó, um outro cookies aqui. E a star que fica aqui, ó, no sheriff, no sheriff. E a star que fica no ponto, na ponta da Christmas tree, ok? O Mario Monkey encontrou, então, a star, o shape chamado de star. E esse é o Christmas cookie. Star e Christmas cookie, ok? A gente encontrou dois, então. Vamos só relembrar, então, só os shapes que a gente já conheceu? Pra gente não esquecer? Vamos lá. Primeiro, a palavrinha que a gente tá falando, que é o shapes. Vamos repetir. Shapes. Shapes. Triangle. 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 Square. 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 Circle. Circle. E essa daqui é a star. Star. Very good. No nosso book hoje, a gente vai trabalhar a page... A page four. Page four. One, two, three, four. A page four. E a gente vai encontrar ali no nosso book... O que que o Mario Monkey... Todos, a gente vai ter que identificar, encontrar... Todos os shapes que tem forma de star. E a gente vai passar a linhazinha nele. Passar uma canetinha, um lápis, pra gente poder encontrar onde que vocês estão e depois colorir, ok? A nossa atividade de hoje seria só sobre a star, ok? E sobre o Christmas cook. Então, bye bye and see you tomorrow. Tchau, 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 tchau